Interrompemos a programação para transmitir uma declaração à imprensa após o encerramento da conferência da Cplp. Eu quero dizer que nós tomamos como tema para este encontro da Cplp exatamente a Agenda 2030, que é uma agenda da Organização das Nações Unidas. E com isto nós damos, digamos assim, uma dimensão universal a esta reunião da Cplp que se deu no Brasil, onde delicadamente tiveram todos a ideia de designar o Presidente da República do Brasil como Presidente da Cplp para estes dois próximos anos. Tivemos, como sabem e registraram no dia de ontem, a honrosíssima presença do secretário António Guterres, que a nosso convite participou da Cplp e deu ontem um preciosíssimo relato a respeito até da situação mundial e penso até daquilo que ele fará na Organização das Nações Unidas. Portanto, com a presença do secretário Guterres, que fala português, a aproximação da Cplp com as Nações Unidas será muito mais facilitada e mais intensa do que já é. Eu quero dizer que nós apresentamos um roteiro com atividades concretas na área de crescimento econômico, geração de riquezas, erradicação da pobreza, combate ao analfabetismo e, para tanto, faremos a troca de informações entre os vários países. E, particularmente, também adotamos a tese de que cada país deve, no âmbito das suas atividades e segundo seus critérios, dimensionar as suas despesas de acordo com a sua receita, de alguma maneira, aquilo que estamos fazendo no nosso país. E, como muitos países passam por também situações de gastos acima daquilo que se arrecada, o exemplo brasileiro, de alguma maneira, está ou poderá servir de exemplo para as comunidades do país de língua portuguesa, que, de resto, já vem praticando, de alguma maneira, essa atividade. Os senhores sabem que a política externa brasileira tem hoje uma vocação universalista, ou seja, nós estamos universalizando as relações do país. E, nesse particular, ao universalizá-la, nós também temos grupos determinados. Um dos grupos mais expressivos é exatamente a CPLP, que é um espaço natural de aproximação, em primeiro lugar, em função do idioma, em função da língua. E nós reunimos, sabem todos, mais de 250 milhões de habitantes presentes, países da América, da África, da Europa e da Ásia. E, ademais disso, hoje temos praticamente 10 observadores. Quatro deles foram admitidos nesta reunião. De modo que, em palavras finais, eu quero dizer que nós, brasileiros, tivemos a honra de sediar o encontro da CPLP, que, em 2018, será em Cabo Verde, e, ao mesmo tempo, também a mudança da Secretaria Executiva, a doutora Maria do Carmo Trovoada Silveira, de São Tomé e Príncipe, a quem eu passo a palavra para fazer a sua declaração à imprensa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Devo dizer... Esta cimeira da CPLP aprovou uma nova visão estratégica para a nossa organização. Como sabem, a CPLP surgiu há 20 anos atrás. E, ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou, quer no plano econômico e político mundial, quer no plano de cada um dos países. As crises foram surgindo e é preciso... Há novos fenômenos no contexto internacional e, ao nível da CPLP, os chefes de Estado, após uma reflexão, chegaram à conclusão de que é preciso dotar a CPLP de uma nova visão estratégica. Uma visão estratégica que, sem esquecer os pilares da língua, que é a base da nossa comunidade, sem esquecer a concertação política e diplomática, que tem sido também um dos pilares da nossa comunidade, nós devemos evoluir para uma cooperação econômica e empresarial no seio dos nossos países. Portanto, este é o compromisso que nós assumimos a partir desta semeira e é o compromisso que a CPLP irá desenvolver para os próximos 10 anos. Como sabem, os países da CPLP estão distribuídos por quatro continentes. Os países têm um potencial enorme, quer em termos de recursos naturais, recursos humanos, recursos estratégicos e é um mercado de cerca de 300 milhões. Se nós fôssemos um país, seríamos a sexta maior economia mundial. Por isso, é preciso potenciar tudo isto em benefício das populações dos países mesmos. E é este desafio que a CPLP vai abraçar para os próximos anos. Esta foi a declaração da imprensa do presidente Michel Temer e também da secretária executiva da CPLP, Maria do Carmo Trovada Silveira, após a cerimônia de encerramento da CPLP. Bom, o presidente Michel Temer voltou a falar da participação do secretário Antônio Guterres, indicado para ser secretário-geral da ONU, que ele disse que haverá essa aproximação da CPLP com a ONU, que será mais familiarizada e também mais intensa do que já é. O presidente Michel Temer, nesta declaração à imprensa, voltou a falar que um teto para os gastos públicos é um exemplo para os países do grupo da CPLP que precisam ajustar as contas públicas. Também foi dito que, em 2018, a próxima edição da conferência será em Cabo Verde. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Tchau, tchau.